E como forma de conter o avanço da Covid-19 em Andradas, a Prefeitura iniciou na última segunda-feira o toque de recolher na cidade. De acordo com o decreto municipal lançado na última semana, está proibida a circulação de pessoas em via pública no período das 10 horas da noite até as 5 horas da madrugada. A primeira noite atingiu o objetivo da administração. A cidade estava vazia, hein? Após o horário determinado, poucos carros passaram pelas ruas principais. O trânsito ficou livre para o trabalho de entregadores de alimentos, já que bares e restaurantes foram autorizados a trabalhar no sistema de delivery. A Praça Doutora Alcides Moscone ficou, como você vê na imagem, vazia, em plena segunda-feira de carnaval. O decreto não se aplica ao deslocamento de trabalhadores que exerçam as atividades em turnos. Nesses casos, estes devem apresentar crachá ou declaração do empregador com firma reconhecida para comprovação. Só para a gente lembrar, é permitido, viu gente, o deslocamento para quem procura atendimento médico em situações urgentes de saúde, bem como a circulação de veículos de urgência, emergência e de segurança pública, além do serviço de táxi e aplicativos.